Barrique Notícias no Instagram, manda que ainda dá tempo de ler alguma ao vivo aqui no jornal. Um dos legumes mais versáteis da nossa culinária disparou no preço. Com um aumento de mais de 50%, a cenoura praticamente virou artigo de luxo na mesa do brasileiro. Ela é um coringa na cozinha. Faz raladinha, às vezes faz um temperado e tal, né? Com outros legumes, tem uma série de preparos, né? Bolo, né? Com cenoura, faz arroz, né? Ela está na geladeira de quase todo brasileiro. Mesmo que murchinha no fundo da gaveta, a cenoura costuma fazer companhia para aquela cebola solitária. Ou pelo menos, costumava. Subiu, subiu muito. Não é só na feira, né? E subiu mesmo, 55%. A maior parte da cenoura que a gente consome vem de Minas Gerais. E aí, como lá choveu muito em janeiro e fevereiro, a colheita ficou prejudicada. Aí já viu, né? A oferta diminui, o preço dispara. Mas não é só para o consumidor final que está mais caro. O feirante é o primeiro a sentir o impacto. Minha mãe já trabalha há 38 anos, né? Mas a gente nunca pagou cenoura a 150 reais a caixa. Com a Páscoa chegando, parece que o coelhinho vai ter que adaptar o cardápio desse ano. O chocolate está caro, a cenoura está caro, o ovo está caro, que tem o ovo pintado, né? Vai ter que arrumar uma alternativa, né? Porque ultimamente a gente só vai arrumar uma alternativa ali, outra alternativa aqui. Tem que pensar. E está caro mesmo. Cenourinha, cara, 15 reais o quilo. Que absurdo. Escola, agora a gente vai para uma notícia curiosa e eu quero começar perguntando para você se você lembra daquelas imagens de um rastro de luz que nós demos aqui no RIC Notícias na semana passada. Inclusive, já estão aqui na nossa tela de novo. Lembro, inclusive, despertou a curiosidade de todo mundo na redação. A gente ficou, será que é um homem, um objeto? O que era, né, Manu? É isso. A gente foi buscar especialistas para explicar que foi um fenômeno que foi visto tanto aqui no Paraná quanto também em Santa Catarina. De acordo com o Observatório Nacional, eram pedaços de um foguete que retornou à atmosfera o Falcon 9. Pois então, hoje tem desdobramentos aí desta notícia, porque agora um casal de São Mateus do Sul encontrou um objeto estranho em sua chácara. É este que você acompanha aqui comigo nas imagens do RIC Mais, o nosso portal de notícias. É um pedaço de metal retorcido com cerca de 4 metros de comprimento e possivelmente, de acordo com os especialistas, então, é um pedaço justamente deste foguete, desse lixo espacial que retornou aí à atmosfera terrestre. Mais detalhes dessa história também, algumas imagens a mais para você que ficou curioso, vou até passar aqui. Você pode acompanhar, é claro, no riquemais.com.br, além de, é claro, muitas outras notícias do nosso estado escola.